Você Me Disse Outro Dia Eu Não Poderei Querer A Pena Depois Que Um Dia Me Fez De Amar Ai, Somente Amizade Será Pra Me Motivo De Dor Ai, Será Impossível Chamar De Amiga Meu Velho Amor Eu Sei Que Não Poderei Falar Com Você Só Por Amizade Seus Atos Serão Sinceros Mas Os Seus Beijos Serão Saudade Sentindo Saudade Sua Meu Coração Demais Reclenar O Que Me Pediu Só Veio Provar Que Me Considera Mas Não Me Ama Ai, Somente Amizade Será Pra Me Motivo De Dor Ai, Será Impossível Chamar De Amiga Meu Velho Amor Ai, Somente Amizade Será Pra Me Motivo De Dor Ai, Será Impossível Chamar De Amiga Meu Velho Amor Ai, Somente 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 Amor